Saudações ao Viverdes a todos, eu sou Conrado Cacás e esta é mais uma edição do programa Verdazo, programa que vai lá todas as semanas pela TV Êxito www.tvésito.com.br O programa Verdazo desta semana tem o privilégio e a alegria de receber aqui ninguém menos Que o maior jogador da história do Palmeiras, dizem que é o Ademir da Guia, eu não vi o Ademir Então, pra mim, o maior jogador da história do Palmeiras, Evair Aparecido Paulino Evair, muito obrigado por ter comparecido ao nosso programa Prazer enorme em receber você aqui, Carlos Boa noite, muito obrigado, prazer estar aqui contigo Evair é o sexto maior artilheiro da história do Palmeiras 127 gols E podia ter feito mais, hein? Podia ter feito, se ficasse mais uns 2, 3 anos, passava, né? Passava, mas sexto tá bom, né, Evair? Tá bom, tá bom, eu acho que foi uma marca considerável, porque eu acho que no futebol que nós jogávamos naquela época Já era um futebol muito competitivo, né? E eu tive o privilégio de jogar com grandes jogadores e logicamente que essas responsabilidades precisavam ser muito bem divididas, né? Então, acho que foi muito bom Ainda mais naquela época, meter aquele monte de gol, né? Com um monte de cobra ali do lado, foi muito ruim E mais importante do que isso, ser o responsável pelo... Aí, esse indiscutível, o maior título da história do Palmeiras É, olha, eu tenho como o título mais importante da minha carreira, da minha vida, né? Fui campeão brasileiro pelo Vasco, fui campeão brasileiro também pelo Palmeiras, mas aquele título ali de 93 Não ficou marcado porque eram muitos anos de fila e muitas situações desagradáveis E que, quando chegou o final, eu tive a certeza que, pra mim, se tratava do título mais importante E até hoje, todo o reconhecimento que você tem, apesar de toda a carreira muito bonita que você fez no Palmeiras Deve ser aquele 12 de junho de 93, né? Eu não sei se o palmeirense encara dessa maneira, mas eu tenho que... Eu acho que eu participei... Eu fiz gol no título de 99 pela Libertadores Fiz gol na final de 93 também Contra a vitória Contra o título de Santo André Contra o gol do título de Santo André Mas aquele, realmente, é algo que... Eu acho que aquele dia ali fez com que as segundas-feiras do Palmeirense fossem diferentes, né? E por isso chamou muito a atenção e por isso eu tenho o maior orgulho daquele dia, né? Eu tô arrepiado aqui, gente Vocês não têm noção do que que é estar tendo o privilégio de estar fazendo o programa com o Evair Eu tô emocionado, eu tô muito contente de estar aqui fazendo esse programa E de estar repartindo isso com todos vocês Eu tenho certeza que eles estão todos emocionados, Evair, você não tem noção Então, a gente fez esse livro agora Lançamos esse livro Justamente pra comemorar essa data E foi há 10 anos atrás Quando eu fui convidado a uma festa no Palmeiras Quando me foi entregue uma camisa E a gente tava comemorando justamente 10 anos desse título Que o Fiore Giliotti me chamou pra entregar essa camisa, né? E quando entregou essa camisa Quando eu fui até ele Ele me anunciou Ele me anunciou Narrando o gol de pênalti, né? E eu cheguei lá Na verdade eu queria era sair correndo, né? Deu vontade de sair correndo e ir embora Porque eu já tava querendo, sabe? Eu já não sabia se eu ia na direção dele Ou se eu pegava a porta e ia embora Porque as pessoas começaram a bater palma E outros começaram a meio que chorar E aquilo começou a tomar conta Eu só sei que eu saí de lá aquele dia Com a certeza de que iria fazer um dia uma homenagem Iria fazer alguma coisa de especial pra esse dia E eu decidi naquele dia Fazer algo de especial E o Fiore Giliotti Por ter deixado tanta saudade Por ter me emocionado naquele dia Nós ficamos Ficamos com a certeza que iríamos fazer Infelizmente hoje o Fiore Giliotti não está Mas nós temos o maior orgulho De ter lançado esse livro Pra que a gente pudesse comemorar justamente isso, né? Uma data tão importante Eu não queria que passasse em branco Lá pelo site do Palmeiras dá pra comprar esse livro? É pela Netshoes dá pra comprar Eu acho que é só mandar recado lá Que a gente consegue entregar esse livro Twitter, arroba evair9, né? Exato, exato Então, se alguém tem alguma dúvida Também pode mandar Twitter Evair9 pro Evair Pra saber onde vai comprar O livro que ele acabou de lançar Junto com o Mauro Bertin e o Fernando Galupo Exato Que ajudaram a escrever Exato Foram eles que nos ajudaram aí nessa trajetória Nós começamos desde 2012 A fazer essa trajetória, né? Começamos a falar desse livro Até que nós chegamos até o Mauro e o Galupo E eles falaram Não, pra nós vai ser uma honra E dali pra frente Nós seguimos com essa ideia Até que dia 12 nós lançamos O Evair, gente É uma pessoa Apesar de toda a importância Que ele tem É uma pessoa extremamente simples Extremamente acessível Humilde Um cara pra Como qualquer um de nós Que dá pra conversar Tranquilo Um cara que saiu Do interior de Minas Gerais Crisólia ou Orofino? Crisólia Não, não sei de Crisólia Orofino Deixa eu só Orofino Crisólia não é cidade É distrito de Orofino Mas eu nasci em Crisólia Eu nasci de parteira Tenho orgulho de dizer isso até hoje Os meus pais moram lá até hoje Os meus amigos estão lá até hoje Eu cresci dentro de uma rivalidade Futebolística dentro de Crisólia e Orofino E essa rivalidade cresceu Quando eu tinha 12, 13 anos mais ainda E quando eu fui fazer teste no Guarani Apesar de ter sido levado Por uma pessoa Eu tenho o maior orgulho De ser de Orofino Que é o Rui Palom No qual eu sou amigo Dos filhos dele até hoje Sou amigo dele até hoje Mas a rivalidade De ser de Crisólia E de jogar contra os times de Orofino Continuaram sendo grandes E eu trouxe essa rivalidade Hoje eu tenho um sítio em Orofino Eu moro lá Tenho o maior orgulho De receber o pessoal de Orofino Que começamos a fazer amizade Depois de certo tempo E tenho orgulho também De ter muitos amigos em Orofino Mas aquela coisa De ter nascido em Crisólia Não muda O Evair é de Crisólia Eu nasci em Crisólia Eu sou de Crisólia Tenho orgulho disso E as pessoas hoje Aceitam com maior Com mais naturalidade Antes não aceitavam muito O Crisólia não é cidade Porque você está falando Que é de Crisólia Mas justamente por isso Os meus amigos ainda estão lá Parabéns por preservar também Essas origens É uma questão de preservar Eu acho que o brasileiro Tem que ter esse orgulho De dizer Eu nasci em tal lugar Não tem nada de mais É uma questão de Só de saber interpretar a situação E eu tive Ninguém me viu em Orofino Quando eu pedalava Seis quilômetros De sair de Crisólia E que ia pegar o ônibus Até Orofino Para vir para Campinas Para começar a minha carreira Quando eu olhava para trás As quatro e meia da manhã Que eu sumia no escuro Saindo de Crisólia E eu via minha mãe Atravessando a rua Preocupada Ela voltava para dentro Ela atravessava a rua De um lado Para me ver sumir Lá no escuro E eu olhava lá de cima Ela não me via mais Mas ela me via Atravessando a rua Então São essas coisas Que me fazem ter orgulho De Crisólia De ter amigos lá Então são situações Que eu acho Que qualquer pessoa Que sabe da minha história Sabe que é um prazer Falar de Crisólia Muito bem Saiu de Crisólia E foi parar em Campinas Para treinar no Guarani Com 15, 16 anos 15 anos 15 anos Fiquei ali 6 anos no Guarani Subiu 3 anos 19 mais ou menos 18 para 19 anos Era o Lourinho Não, não Quem me aprovou Foi Pupo Gimenez Pupo Gimenez Pupo Gimenez Foi meu primeiro treinador Que me aprovou no Guarani Depois veio Macalé Que me ensinou muita coisa E o primeiro treinador O Lorisandre Quando eu subia Ele me colocou De centroavante Mas Gainete Foi o O cara que me colocou Realmente centroavante Fez De 86 Que fez com que a minha carreira Claro Os Gainete O Gainete Foi o técnico Daquele time de 86 Exatamente Que perdeu a final Para o São Paulo No finalzinho do jogo Ah, mas aquilo não existe Um pênalti que não marcaram No João Paulo Que era escandaloso Aliás, quanto roubo Na carreira também Nossa vida Desde lá Desde Desde 86 Desde 86 Passou pela Portuguesa Palmeiras Foram Foram Desgastantes Você estava naquele do Castrilho? Eu estava naquele do Castrilho Da Portuguesa Da Portuguesa Infelizmente eu estava Infelizmente eu estava Não dá vontade de matar esses caras Ah, não sei Não pode falar Não posso falar que dá vontade Não Mas dá uma Olha Uma tristeza muito grande Seis meses de trabalho Jogado fora Numa partida Para um despreparo Muito grande Para uma falta de caráter De um De um argentino Que sai Não por ser argentino Tem muito argentino De bom caráter Mas vem de lá E joga E joga No chão Joga no No lixo Uma situação Mesma coisa aconteceu Lá em Lá em Campinas Quando o Guarani Foi prejudicado Daquela maneira Lá Né Jogava Anos e anos De profissão Fora assim Janeiro de 87 Final do Campeonato Brasileiro De 86 Jogavam São Paulo e Guarani É Guarani ganhava de 3 a 2 Na prorrogação Teve um pênalti Para o João Paulo Não Estava empatado Primeiro minuto Na prorrogação Né Estava empatado No jogo normal 1 a 1 No final do jogo Tempo normal Pênalti em cima do João Paulo Não deu Não deu Não deu Seguiu o jogo Aí foi 3 a 3 Na prorrogação Nós perdemos os pênaltis Nos pênaltis O Careca empatou Os 15 segundos do tempo Da prorrogação Exato Estava já terminando Esse jogo Esse jogo eu estava Torcendo para o Guarani O Palmeiras Tinha acabado de perder Dentro de Limeira Ainda estava Mais uma Daquelas decepções Que foram resolvidas Em 93 Naquele jogo Eu estava torcendo Para o time de verde Que jogava o Evair O Evair também teve Outro problema Ainda no Guarani Em 88 A final do Paulista O Viola Apareceu para o mundo É É verdade Mas teve alguns lances Ali que poderiam Ter sido diferentes Sabe Eu acho que Se fossem duas equipes Grandes Disputando de igual Para igual Ali O Guarani Não perderia Não perderia Jogando pelo empate Não perderia Ricardo Rocha Era um time forte Ricardo Rocha Boiadeiro Boiadeiro Tozin João Paulo O Tite era muito Se machucava muito Eu acho que era Uma das Tinha tido Uma das lesões No joelho Mas era um time Muito forte Muito bom Aí Atalanta Atalanta Bergamo Bergamo Três anos De Milão Três anos De Itália 21 22 anos 21 para 22 anos Mas uma experiência Que a gente não tem Como descrever Mas como é que é Chegar lá Moleque Sem saber É Aquele tipo Passar fome Com dinheiro No bolso E você Não ter muito Não ter conhecimento Nenhuma Uma semana Tava o empresário Outra semana Ele já não tava mais E aí E aí Você Tchau Tinha um pouco Tinha um pouco Estreei contra o Nápoles no São Paulo, 0x0, que foi um excelente resultado. Eu fiquei no banco, eu fiquei no banco naquela partida, entrei depois no segundo tempo, mas estreiei em casa. E estreiei com gol, e o time ganhou. E aquilo para mim foi... Dali para frente já o torcedor do Atalanta falou, puxa, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que esse brasiliano sabe fazer. E dali para frente as coisas... Eu achava que fosse se adaptar melhor, mas o inverno italiano é totalmente o contrário do nosso. E foi difícil, foi muito difícil. Mas foram três anos bem vividos. Foram, foram três anos. Em 1991, depois do Campeonato Brasileiro de 91, numa troca que envolveu careca, bianquese, e mais uma quantia em dinheiro, Evair voltou ao Palmeiras, e é sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco. A gente volta daqui a pouquinho. Até já. TV Êxito nas redes sociais. Siga no Twitter e curta nossa página no Facebook. Saiba primeiro o que acontece na nossa programação. Vídeos, fotos, notícias e bastidores. TV Êxito, a sua TV na web. Saúde, educação, comportamento, política, entretenimento, prestação de serviços, cidades, segurança e meio ambiente. Você tem aqui na TV Êxito um jeito novo de ver TV. Muito bem, estamos de volta com Evair, o matador. Nos dá a honra de estar presente aqui no nosso programa dessa semana. Evair, você voltou em 1991 para o Brasil para jogar no Palmeiras. Sim. Um time que já estava sob uma intensa pressão por causa da falta de títulos e que tinha um time médio, mediano. Eu acho que tinha dois jogadores ali que poderiam ser considerados um pouco acima da média, que era o César, já estava aqui, o César Sampaio, e o Edu Marangon. O resto eram jogadores que poderiam estar em quaisquer outros times aí, ninguém ia notar. É um time que acabou sendo qualificado só depois, com a chegada da Parmalat. Queria que você falasse um pouquinho, logo que você chegou, se você sentiu a pressão de estar chegando a um time grande como o Palmeiras, importante como o Palmeiras, e que estava há tanto tempo sem ganhar. Já no primeiro dia, quando eu fui apresentado no Parque Antártica, me estranhou muito, eu subi para ser apresentado à imprensa, e a primeira pergunta foi, Evair, parece que você tem hérnia de disco, parece que você não vai nem estrear. Palmeiras comprou um elefante branco. A Folha de São Paulo fez uma matéria grande sobre isso, na véspera de você ser apresentado. É verdade. Eu não li essa matéria, fiquei sabendo depois, mas eu lembro da pergunta. Parecia assim, dali eu entendi o seguinte, que aquilo era algo pejorativo. Aquilo era algo que você falava, puxa, mas isso aí já fazem três anos, eu nem me lembrava. Eu sabia que quando eu saí do Guarani, eu tinha feito um exame e tinha dado protusão, protusão. Protusão é o estágio antes da hérnia de disco, que eu fui operar dez anos depois, em 2001 eu fui operar. Realmente existia essa protusão, mas esse estágio não me impedia, esse tipo de contusão, não me impedia de jogar futebol, tanto é que eu joguei três anos na Itália e treinava um período. Essa sim, era algo que fazia muita diferença. eu treinava um período e no Brasil eu treinava dois períodos e mais puxado e tinha dois jogos por semana, coisa que lá eu não tinha. Então isso sim começou a acarretar. Depois de alguns anos, começou sim, eu já sentia um pouco mais. Então os seus corintianos, vocês que estão vendo aí, você pessoal da produção, os corintianos aí, vocês façam uma estátua para alguma coisa chamada protusão. Se ele não tivesse protusão, com a tal da protusão, ele fez tudo o que ele fez, imagina se ele não tivesse. Então vocês façam uma estátua para protusão aí, viu seus corintianos? Mas a pressão era grande, né? Muito grande, tanto é que a pergunta para mim foi essa, né? Ninguém quis saber quantos gols eu fiz no Atalanta, quantos anos eu tinha, o que eu queria, o que eu podia prometer. E a primeira pergunta era essa, você não vai passar no exame médico, né? E no dia a dia era tão difícil que era comum os, aonde você estava, o garçom está sempre se referindo, ah, chegou mais um aí, não, você não vai continuar na fila. E eu fui abusado e disse que seria campeão pelo Palmeiras, né? Então aquilo começou a cheirar meio que estranho para as pessoas, mas esse cara vem aqui, chegou aí agora, e eu estava acostumado no Guarani a passar por muitas dificuldades, mas sempre chegar como artilheiro, chegar em finais, eu disse, poxa, se eu cheguei no Guarani em finais, como é que eu não vou chegar num time grande? Você tinha sido campeão do Pan-Americano pela seleção brasileira? Tinha sido campeão pela seleção brasileira, vice-campeão paulista, vice-campeão brasileiro, tinha sido artilheiro do paulista, vice-artilheiro do Brasil, né? artilheiro em 87 do campeonato brasileiro. Do brasileiro. Então eu tinha consciência e, além do mais, eu tinha jogado num futebol que é muito mais difícil que o futebol brasileiro, mas muito mais. A marcação homem a homem, a cobrança, cobrança do dia a dia lá na Itália também, era insuportável. O Atalanta é um time pequeno, mas apanhava-se do mesmo jeito, apanhava-se no sentido assim, a cobrança era muito grande. Não por parte do torcedor, mas por parte da imprensa, por parte dos cotidianos, do dia a dia, né? Parecia que você estava jogando no maior time do mundo, jogar pelo Atalanta. E o Atalanta tinha aquela coisa, o torcedor de Bergamo, ele tinha aquela coisa, era diferente. Chegava no domingo, dia de jogo em Bergamo, o estádio era lotado. Não importava quem iria jogar contra o Atalanta, se era o Milan ou se era o Tiesena. Era jogo do Atalanta. O Atalanta tem orgulho, o Bergamasco tem orgulho de dizer, eu vou lá assistir o Atalanta jogar. Não me interessa se vai a Juventus, se vai o Milan, nós vamos lá ver o Atalanta. É até por isso que o Ponto Corridos pega tão bem lá, e aqui não, né? Talvez, talvez seja isso. A cultura é um pouco diferente. Mas para você ver como era Bergamo. Então, nós éramos tratados, dificilmente eu pagava uma conta para ir almoçar em algum restaurante em Bergamo. Entendeu? Então, a diferença da cultura era muito grande. Mas no dia a dia era muito cobrado. Era muito cobrado. Então, quando eu cheguei no Palmeiras, já sabia disso. Então, se lá eu era cobrado, eu já tinha todo mundo. Eu já sabia. Só que tinha uma coisa, no Brasil não se marcava homem. Lá era homem a homem, jogava contra Baresi, contra Maldini. E eu disse, eu pensei comigo, se lá eu jogava contra essa gente, consegui me sobressair, não fui campeão italiano, mas cheguei entre os seis, então, no Brasil, eu vou ser campeão. Eu vou ser campeão pelo Palmeiras. E tinha essa consciência. E as pessoas não achavam que... E eu sempre fui, a minha vida inteira, eu sempre fui de muita entrega. Eu me entregava de onde eu estava. Então, e quando eu cheguei, eu disse, eu vou me entregar como normalmente, é só me dar um tempo que daqui a pouco eu vou, vai sobressair aquilo que eu sei fazer. Vou te dar um testemunho. Então, como torcedor, lá da arquibancada, quando você entrou no time, encaixou tão bem, era muito fácil de notar a tua postura ali dentro de campo. Essa é a entrega que você falou. Sim. Era muito fácil de ver. E a gente falava assim, o time com esse cara de um jeito, quando ele sai, suspenso, contundiu alguma coisa, é outro time. É por isso que, hoje em dia, eu saio na rua e o palmeirense tem orgulho de dizer assim, obrigado, Evair. Volte. Isso. É isso mesmo. Porque viram o quanto a gente se entregava. E isso contagia todo mundo, né? Contagiava o torcedor que via lá em cima, mas contagiava também os companheiros do lado, né? Então, por isso que hoje eu tenho orgulho de lançar um livro, eu tenho orgulho de dizer, ó, tive orgulho de vestir a camisa do Palmeiras. Eu saio na rua hoje, o palmeirense, desculpe a modéstia das pessoas que estão me assistindo, mas o palmeirense que me encontra na rua fala isso, obrigado, obrigado por ter jogado no meu time. Porque quando me viu jogando, não pelos gols que eu fiz só, não. É lógico que os gols foram muito importantes, fazer gol em finais, eu fiz gol quase em todas as finais que o Palmeiras teve, eles têm orgulho disso, mas de saber que eu me entregava, né? Era muito claro. Era o dia a dia, era isso. Então, esse é o orgulho que eu tenho. Eu olho pra trás hoje, eu gostaria que o meu filho vesse isso, né? Eu gostaria que o meu filho soubesse que o pai fez isso, não pelo Palmeiras só não, qualquer lugar. Onde estivesse, a postura é essa. Onde estivesse, era assim que tinha que ser. E a gente viu isso em 97, quando você jogou contra o Palmeiras na final do Brasileiro, a Lávida de Mundo pelo Vasco, jogou como se não fosse contra o Palmeiras, jogou honrando a camisa do time que estava honrando a camisa. Te pagando, os companheiros com quem você estava treinando junto. Exatamente. Tudo isso não fez de forma nenhuma o Palmeirense perder um milímetro de respeito. Quero que você saiba disso. E isso pra mim é um orgulho, né? Porque o Palmeirense, eu sei quanto o Palmeiras gosta da sua camisa e não quer ver os seus ídolos jogar em outros lugares. E mesmo assim hoje, depois de tantos anos que eu encerrei, que eu já passei pelo Palmeiras, em 99, faz muitos anos, o Palmeirense se refere a todos os dias que me encontra dessa maneira. Então, pra mim é um orgulho, eu agradeço ao Palmeirense por me tratar dessa maneira. Isso pra mim não tem preço, não tem preço. O Evair até hoje ele é parado nas ruas, vai no banco, vai no supermercado, o Palmeirense se vê, para, conversa, pede autógrafo, fala simplesmente um obrigado, né, Evair? Todo dia. Obrigado, volte, eu ouço muito isso. Obrigado, eu sou palmeirense por sua causa. Isso não tem preço. pode chegar uma hora, aqui não enche. Não, não enche não, não enche não. Não, não, isso aí não enche não. Eu fico, tenho o maior orgulho disso, ó, eu sou palmeirense por sua causa. E quantos Evair não apareceram depois de 93, né, Marcos Evair, Evair, e tem outros, outro dia chegou lá o menino, eu estou lá distribuindo autógrafo, fazendo autógrafo no livro lá, para quem que eu faço? Para o Evair, quem que você vai? Não, sou eu, eu sou Evair, por causa de você. Que orgulho, que honra, que honra poder passar por isso depois de tantos anos, cara, depois de 20 anos poder ser lembrado dessa maneira, não tem preço. Então você, palmeirense, que está aí vendo o programa, e se você um dia encontrar o Evair na rua e ficou meio tímido ali de chegar junto, pode chegar, né, Evair? Não, pode, e eu gosto de brincar com os palmeirenses que eles ficam me olhando de longe e alguns ficam pensando, puxa, será que eu vou lá falar com ele? Aí eu já vou direto para o cara, eu mesmo. Você é palmeirense, né? Eu sou palmeirense por causa de você, eu gosto de você, meu pai, meu pai, tem o maior prazer quando ele fala de você. Isso para mim não tem preço, então é muito legal isso. Evair, 91 foi um ano que não terminou muito bem, mas acabamos eliminados pelo São Paulo num jogo de um regulamento. É, a gente veio recordando ali, né? É, eu não lembrava disso aí, viu? Mas em 93, em 91, nós fomos eliminados no último jogo num 0x0 contra o São Paulo, o São Paulo jogava pelo empate por ter jogado a segunda divisão. em resumo foi isso. O Evair meteu bola na trave no final, 112 mil pessoas no Morumbi, enfim, não acabou muito bem. Em 92, um pouquinho antes de chegar para o Malat, coisa de duas, três semanas antes de chegar para o Malat, o técnico, que era o Nelsinho Batista, afastou o Evair do elenco por deficiência técnica. Parabéns, Nelsinho, você sabe tudo de bola. o Evair ficou seis meses. Está tudo bem com o Nelsinho, Depois a gente conversar. Tranquilo, nós conversamos. Fui jogador dele, fui auxiliar dele. Da Ponte Preta, né? Ele nunca se referiu assim, ó, ele nunca chegou para mim e pediu desculpas diretamente, mas eu tive o prazer de estender a mão para ele e no dia a dia o respeito que ele teve por mim foi como dizer, ó, me desculpe. Foi um pedido de desculpas velado. É, não precisava também, mas eu me estendi a mão para ele lá em Goiânia quando ele chegou para ser treinador do Goiás e eu disse a ele, olha, para mim ficou lá para trás tudo aquilo, né, a gente segue em frente. Ele concordou com tudo aquilo e pronto. Se o Evair conseguiu fazer isso com o Nelsinho, eu que tenho lá minhas desavenças com o outro ali, eu já estou até com vontade de procurar os caras para dar os gols para os caras. Vale a pena. Vale a pena, né? Você tira um peso muito grande das suas costas, né? Eu saí do meio assim do futebol, eu deixei alguns inimigos com certeza. Para chegar a ser campeão no Palmeiras eu tive que chutar algumas portas e passar por cima de algumas coisas que algumas pessoas não gostaram. Mas eu hoje devo ter meus inimigos por aí, mas eu tenho prazer de dizer eu segui em frente a minha carreira, a minha vida seguiu e a gente tentou ser o mais honesto possível. Começou, passou, 92, o Nelsinho acabou saindo do Palmeiras, veio o Otacílio, Chapinha e em setembro o Evair foi reintegrado ao elenco e chegamos ao final de 92 ali com o time já fortalecido em relação a 91. Então a gente já tinha o Mazinho, já tinha o Zinho, o Evair e o César já estavam desde antes da Parmalat, acabou perdendo uma final para o São Paulo que era muito mais forte, né? É, eu acredito que sim. Naquele ano de 92. Era um time muito mais forte do que o nosso, né? O Palmeiras começava a formar um time que precisava ter um conjunto mais forte, tinha um conjunto forte, mas precisava ter determinadas funções, determinados jogadores, precisava mais qualidade, né? Qualidade e experiência. Eu acho que experiência também conta muito num momento como esse, porque jogar no Palmeiras não é fácil e você precisa ter. Tanto é que em 93 mudou toda a zaga, né? Se você for ver de 92 para 93 praticamente toda a zaga foi mudada. O Edinho Baiano foi para a reserva, entrou o Tonhão, foi contratado o Antônio Carlos, o Roberto Carlos para a lateral esquerda, o Mazinho da lateral direita foi para o meio, apesar que na final de 93 jogou de lateral direito. Jogou de lateral, não, ele acabou indo para o meio e ele jogava no meio em 92, ele foi puxado para a lateral. Para a lateral. Ele sofriu uma pressão muito grande em 92, eu lembro que eu xingava o Mazinho em 92, porque ele não jogava bem de meia, ele não estava bem adaptado. Quando o, foi o próprio Otacílio, não foi nem o Lúcia, puxou ele para a lateral aí ele caiu bem. Ele jogava na lateral esquerda no Vasco, antes de ir para a Europa, antes do Palmeiras ir buscar. Mas ele é um grande jogador, tanto que, né? Acima da média, acima da média. Só que aí veio Antônio Carlos, Roberto Carlos, Edmundo e Edilson. Aí o time estava montado. Exato. O Otacílio demorou um pouquinho para pegar a mão? Eu não sei se ele demorou para pegar a mão. Ele montou, né? Não, mas ele montou. Ele tem os méritos disso. Eu acho que a dificuldade do Otacílio era ele ser paizão demais. Muita cobra ali. Não, não é que era cobra. Ele, a imprensa queria que ele tomasse posições de afastamento, né? Então, o Edilson chegava atrasado, o Edmundo chegava atrasado, né? E a imprensa queria que aquilo fosse tomado uma decisão de... Mais energia por parte dele. Exatamente. Eles queriam que esses caras fossem afastados do time. Lógico, era o que dava força para o time. E o Otacílio entendia o seguinte, não, nós vamos multá-lo, nós temos uma caixinha, eles serão multados. E essa era a posição dele. e só aquilo não servia. Então, era um momento, um ambiente criado dentro do Palmeiras que dificultava muito essa situação. E chegou um momento, eu acho que ele falou assim, desse jeito não dá. Não consigo mais. Não tenho condições, assim, não tem como. O ambiente do vestiário de 93 é uma coisa que está muito presente nas nossas discussões até hoje. O Palmeiras gosta muito de falar sobre isso. Esse assunto é legal, a gente vai continuar falando sobre isso no próximo bloco do programa. A gente volta até já. TV Êxito nas redes sociais. Siga no Twitter e curta a nossa página no Facebook. Saiba primeiro o que acontece na nossa programação. Vídeos, fotos, notícias e bastidores. TV Êxito, a sua TV na web. Saúde, educação, comportamento, política, entretenimento, prestação de serviços, cidades, segurança e meio ambiente, você tem aqui na TV Êxito um jeito novo de ver TV. A gente aproveitou aqui esse tempinho do intervalo para continuar falando sobre o tema. Chegou uma hora, então, que o Otacílio ele não aguentou a pressão de ter que... está sendo forçado a tomar uma atitude mais enérgica, embora dentro de campo o time estivesse evoluindo. Estava evoluindo. Eu me lembro no jogo a portuguesa, no Pacaembu. Nós ganhamos fácil, eu ganhamos de 4 a 0. 4 foi. O primeiro gol foi uma pancada do Roberto Carlos fora da área, mas o que chamou mais de atenção naquele jogo não foi a goleada, não foi a bola redondinha que o time jogou. foi o palco que você teve com Edmundo dentro do campo. Você lembra disso? Não? Ai, meu Deus do céu. A câmera pega assim, você fala assim, moleque, moleque. Ele era folgado dentro de campo? Ele sempre foi folgado dentro de campo. Ele sempre foi folgado dentro de campo. E sempre foi valente também, né? E essa é uma coisa que ele não tem jeito. É um cara que ele teve as suas dificuldades, ele teve que ver de uma situação totalmente diferente e veio e foi jogado entre os leões, né? E o Palmeiras era aquilo, né? Era aquela... É, aquela... Aquela fervura. Eu me lembro uma vez que eu fui... Eu fui almoçar na casa do Edmundo, né? E estava aquele auge, né? Todo mundo achou o Ivair brigando com o Edmundo, não sei o Edmundo brigando com o Ivair. E eu fui almoçar na casa dele, né? E eu cheguei, sentei assim na sala, estou esperando ele chegar, e ele chegou meio amassado, né? Eu falei assim, puxa vida, Edmundo, se a imprensa fica sabendo que você me deixou esperando aqui, chegou com essa cara amassada, vou falar que a gente estava... Era motivo de briga também, para você ver que tipo de ambiente nós tínhamos, né? Existia toda essa confusão, todo mundo falando, nossa, e essa briga toda. E eu fui almoçar na casa dele, né? Se a imprensa fica sabendo que eu fui almoçar na casa dele, pronto, perderia toda a graça, né? Perderia toda aquela confusão, mas como é que você foi almoçar na casa dele? Vocês não brigaram? Então, existia-se, 90% era mentira, para você ver que situação nós chegávamos. Tanto é que fazem 20 anos e nós estamos falando disso hoje. Dá para a gente falar que o Palmeiras, o vestiário do Palmeiras de 93 era ruim? De jeito nenhum. Era rachado? Um vestiário, um vestiário rachado, um vestiário ruim, não ganha campeonato. Não ganha campeonato nenhum. Não adianta. Não ganha campeonato nenhum. Nós tínhamos as nossas reuniões evangélicas, poucos ficavam de fora, né? E era uma reunião assim, nós jogávamos de quarta e domingo. Então, toda terça nós tínhamos, todo sábado nós tínhamos. Ficava de fora Antônio Carlos, Edmundo, o que é? Ah, ficava de fora Antônio Carlos, Edmundo, Roberto Carlos. De vez em quando, um ou outro aparecia para visitar, mas era dessa maneira. E a gente ria disso também. Existiam as nossas dificuldades, as nossas diferenças. Existia, e diferenças que não... Só que 90% era mentira. 90%. Então, o vestiário era bom, vocês resolviam. O problema tinha como em todos os times. Como todos os times. Tinha briga, como você disse aí, contra portugueses, como teve em outros lugares, em outras partidas. Tinha essas brigas, sim. Mas não deixava de ser campeão, não. Além de não deixar de ser campeão, nós tínhamos prazer ali dentro também. Nós éramos um povo alegre ali dentro. Por quê? Porque nas nossas reuniões, muita gente ia e aquilo trazia uma paz de espírito muito grande. E a gente não se portava. O nosso principal objetivo era não deixar com que as coisas lá de fora fizesse com que nós perdêssemos aqui dentro. Então, esse é o nosso principal objetivo. E se você for ver, 93 e 94, o Palmeiras foi campeão de tudo. De tudo. Então, não tem nada de vestiário. Não tem nada disso. Sabe, existiam as brigas normais. Existiu briga. Teve uma briga uma vez. Quando eu cheguei no vestiário, já não tinha mais a briga. Eu fiquei dando entrevista. Quando eu cheguei, já tinha acontecido a discussão. Acabou. Morreu ali a imprensa. Não ficou sabendo na hora. Ficou sabendo depois porque tinha um dedo duro lá dentro. que a gente não sabe até hoje quem é. Essa briga da portuguesa, lá dentro, ficaram sabendo porque alguém levou algum jogador, ex-jogador, algum roupeiro, algum diretor. Durante o jogo, deu para ver na câmera. Depois, houve a discussão lá dentro, a discussão do Edmundo com o treinador. Não, foi com o Chapinha mesmo, foi com o treinador mesmo. E ali houve aquela discussão, não sei o quê, não sei o quê. Acabou. Acabou ali. Ganhou-se o jogo. Mas o principal foco foi o quê? Foi a briga. Foi a discussão. Isso mesmo. Né? Então, por quê? Porque não se pegava as coisas boas. As coisas boas vieram a ser feitas depois do título de 93. Aí fizeram a reportagem comigo, eu no shopping, né? Passou todo mundo sem herói, né? Eu indo numa instituição de caridade, o Sampaio já começou a fazer reportagens bonitas. Então, até então, até o Palmeiras ganhar, o foco era sempre ruim. É sempre ruim. Eram sempre coisas ruins, né? E o palmeirense não se manifestava. Isso deixava a gente chateado. Então, o palmeirense deveria estar do nosso lado. E a gente entendia pelos repórteres e aqueles que cobriam o Palmeiras palmeirense, que não nos tratavam bem, né? Eles deveriam ser o primeiro a querer fazer reportagens boas. Ô, Ivaí, eu gostaria de ir lá na sua casa conhecer sua mãe, seu pai. Ninguém fazia isso. Depois que foi campeão, apareceu uma moça lá em Orofino fazendo uma reportagem com a minha mãe, com o meu pai. Foram entrevistar o meu pai. Eu indo lá no... Panhando o Pocã, lá no... Lá no... No sítio de um amigo meu. Entendeu? Só depois disso. Então, foi preciso mostrar... No Palmeiras é assim. No Palmeiras realmente é assim. Serve para os de hoje isso? Serve para os de hoje isso. Você precisa provar para depois falar. Eu hoje lanço um livro, eu provo, mas antes eu tive que fazer. Hoje o palmeirense me respeita por aquilo que eu fiz. Né? Coisa diferente. Antigamente, naquela época, isso não acontecia. O jornalista hoje, naquela época, não acreditava. Quando eu disse que ia ser campeão pelo Palmeiras, o jornalista queria me matar. Você não pode falar isso. Você prova disso? Foi um lateral esquerdo que disse que era o quarto melhor lateral esquerdo. Lúcio. Lúcio. Ele disse que foi o quarto melhor. Na época dele, ele se próprio autoafirmou. Não, eu sou o quarto melhor. Tem Roberto Carlos, não sei o quê. Maldini, Roberto Carlos. Eu sou o quarto, então, o melhor do mundo. Quando ele começou a jogar mal, toda a imprensa acabou com ele. A própria torcida. Ele teve a própria torcida. A própria torcida. Então, mas isso puxado pela imprensa. Né? Foi isso o Paulo, sem dúvida. Isso, isso foi, isso precisa ser falado. Né? Precisa ser colocado isso. Que não é, não é de uma hora pra outra. É lógico que ele tá errado. É lógico que ele tá errado de se autodizer. Eu sou o quarto melhor. Não precisa fazer isso. Né? Deixe que outros falem dele. Mas ele mesmo trouxe aquela carga e sim. É melhor que tomar uma armadilha que fizeram pra ele isso aqui. Foi o repórter que ficou e ele e ele. Exatamente, exatamente. E não pode, não pode. No Palmeiras você não pode se autodizer, se autoproclamar. Você tem que ficar na sua. Deixem falar. A cobrança é grande. É grande demais. O ano de 93 ganhamos o Paulista. Já falamos um monte aqui sobre aquele título fantástico, espetacular. É. Toda vez que eu falo, arrepia. Lembrar da torcida toda com as mãos dadas na arquibancada do Morumbi enquanto você caminhava pra bater o pênalti. Tudo isso já falamos da exaustão. em seguida ganhamos o título do Rio São Paulo. O título do brasileiro. Você fez gol em cima do Vitória na final. Também que já fazia 20 anos que o Palmeiras não ganhava um título brasileiro. É verdade. É que a importância do título paulista foi tão grande, tão grande, que você encerrar um jejum de 20 anos do brasileiro parece que não foi tão importante, mas foi muito importante. Foi muito importante. Muito importante. Foi importante. Só que aí em 94 o time ficou mais forte ainda. Mas é que em 93 o palmeirense resgatou aquele orgulho de vestir a camisa, né? Aquele negócio de ir segunda-feira com a camisa pra escola e eu ouço relatos justamente disso, né? 93 foi aquele negócio. Nós resgatamos aquele orgulho. Quando acabou o jogo no sábado que nós fomos todos comemorar e eu não tinha mais voz nenhuma, eu cheguei já no Parque Antártica e não conseguia mais falar e quando eu fui dormir, nem consegui dormir, eu cheguei a... tomei banho, deitei algumas horas, acordei nove da manhã e pensei agora pra onde eu vou? Vou pra casa, né? Vou comemorar com a família. Quando eu cheguei no pedágio e aquelas bandeirinhas do Palmeiras nos carros e que as pessoas me reconheceram na hora que eu fui pagar o pedágio, aí pronto, eu vi que ali valeu a pena. Até aquele jogo, o palmeirense que botava a camisa do Palmeiras pra sair na rua, botava de marra, botava de valente pra encarar, pra... Senão eu sou palmeirense. depois disso foi com orgulho, foi com sorriso no rosto, essa é a grande diferença. A diferença é ali, ali que tá o grande barato do negócio, né? Você fazer parte disso, né? Ali que é tal gostoso. Eu sinto orgulho, eu vou pra... Eu vou... Na segunda-feira, a minha segunda-feira foi diferente. Vestindo a camisa, vestindo a camisa. Sorriso no rosto e você é responsável por isso. 94 o time ficou muito mais forte. Ficou. Pra mim, a gente também falando, pra mim o time de 94 era forte, porque não tinha aquele peso das costas, já tinha te quebrado o tabu do paulista e tinha quebrado o tabu do brasileiro. E aí veio Rivaldo, Rincon, Edilson, Edmundo, Mazinho, César Sampaiozinho, Antônio Carlos... Sempre tinha que ficar um cobrão desse no banco, porque não cabia. Exatamente. Ou ficava o Edilson, ou ficava o Rincon no banco. Até o Edmundo chegou a pegar banco. O Edmundo andou sendo afastado. Brigou com o Vanderlei. Brigou com... Teve aquelas histórias dele lá, não me se apresentou, brigou com o Vanderlei, aquelas coisas todas. Mas o time tinha tanto cara bom que sempre ficavam desses de fora e o time não perdia força. Acho que foi o melhor time. É, eu considero melhor por causa disso, porque já tinha tirado o peso da fila, das costas, e jogava com mais naturalidade. O torcedor aceitava um erro, a gente ia para o Parque Antártica sabendo o seguinte, nós precisamos fazer um a zero. Se nós fizermos um a zero, a gente faz três. Resolve. Resolve a situação. Era assim mesmo. Porque o time pressionava muito o adversário, mas jogava onze lá atrás, e a gente precisava fazer um a zero. Muito bem. Acabou 1994, o Evair foi para o Japão junto com o Sela Sampaio e o Zinho. Aí já um pouco mais experiente, com dois companheiros ali para pelo menos dividir as vergonhas, né? Não saber falar japonês. Como é que era? Não, era assim, nós chegamos lá, era, nós pegávamos, não sabíamos nem pedir a comida, diferente da Itália, que eu cheguei lá com dinheiro no bolso, mas não sabia pedir, né? Por não falar o italiano. Lá nós tínhamos o intérprete, mas a única coisa que a gente sabia fazer era dizer para o garçom coré, este aqui. Então lá já vinha com as figuras, né? Os pratos já vinham com as figuras, a gente já pegava e já falava, ó, coré, este aqui. Aprendemos a falar, não passávamos mais fome, né? Várias vezes eu comprei feijão, pensando que era, eu via lá um doce bonito, falava assim, eu quero este aqui. Coré. Coré, só que tinha feijão dentro. Então ali era, passava vergonha também do mesmo jeito, mas não passava sozinho. Não passava sozinho, tinha mais dois para me ajudar ali. E foram dois anos, três anos. Dois anos também de Japão. Voltou em 97? Nós voltamos em 97. Galo? Exato. Passagem ruim, né? Perguntei para Deus, para onde eu vou, meu Deus? ele falou assim, pensei na minha cabeça, onde oferecer o melhor salário eu vou. Aí cheguei lá, não recebi nada. E por outro lado, falei assim, e agora, para onde eu vou? Vou para o Vasco? Mas para o Vasco, lá o Eurico Miranda não paga ninguém, é uma confusão. Pelo contrário, acabamos reencontrando o Edmundo lá no Vasco. Jogaram muito o Gerardo Duplano, o Fernão. E acabamos, acabou sendo campeão brasileiro. Não era só você, Edmundo, era um time máximo. Mas até então não era, né? Porque tinha acabado de perder o Carioca para o Botafogo. Então chegou eu e o Mauro Galvão. Aí, dali para frente, se montou o time. O Edmundo jogava muito. Jogava muito, jogava muito. E dali para frente cresceu o futebol do Juninho Pernambucano, do Ramon. O Edmundo foi o cara que ele sempre foi. Aquele campeonato ele comeu a bola. Acabou com o campeonato aquele ano. Mauro Galvão passou a régua. E só não tínhamos um lateral direito. Tanto é que o Valber foi deslocado ali para a lateral direita. Foi nessa fase da carreira que você passou de matador para garçom? Não, ali eu já começava no Palmeiras e já era mais... No Palmeiras você fazia tudo. É, no Palmeiras, mas em 94... em 94 você fez 54 gols, cara. 54 gols de um ano. Tem centroavante aí, que faz 27, 28 e acha que é... Mas em 94 eu fui jogar diferente do que eu jogava em 93. Porque aí... Foi do Rivaldo, né? É, Rivaldo, Edilson e Edmundo. Dali o Vanderlei começou a adiantar Edilson e Edmundo e eu vendo que precisava fazer uma sombra no volante. De vez em quando eles não voltavam porque eles eram muito rápidos e às vezes não dava tempo de recompor ali. E eu comecei a voltar ali e o Luxemburgo viu aquilo e falou assim, ah, então você sabe fazer, né? Você sabe, né? Então você volta aqui, me ajuda aqui. Mas mesmo assim fez muitos gols, né? É incrível isso, né? Mesmo assim acabamos fazendo bastante gols. 54 gols em um ano. É muita coisa, né? É muito gol, cara. O Luxemburgo chegou em 127 no final. Jogando, na verdade, 91, metade de 92 porque teve aquele tempo do afastamento. Sim. 93, 93 teve também até um período que você ficou fora no Paulista, você contundiu contra o Mogi e só foi voltar na primeira final, né? Na primeira da final. Fiquei dois meses parado. Então teve uma série de contusões, né? Aí 94 jogou inteiro, fez esse monte de gols. E aí, depois do Vasco, passar aquele ano na portuguesa, ela ser roubada pelo Castrilli. 94. É. 98, desculpa. Então, em 98. E aí em 99 voltou para o Palmeiras e é sobre isso que a gente vai falar no próximo e último bloco do programa Verdazo dessa semana. Até já. TV Êxito nas redes sociais. Siga no Twitter e curta nossa página no Facebook. Saiba primeiro o que acontece na nossa programação. Vídeos, fotos, notícias e bastidores. TV Êxito a sua TV na web. Saúde, educação, comportamento, política, entretenimento, prestação de serviços, cidades, segurança e meio ambiente. Você tem aqui na TV Êxito um jeito novo de ver TV. Muito bem. Estamos de volta com o programa Verdazo dessa semana. Conosco, matador Evair. Estamos lembrando aqui a carreira do Evair. Evair que teve uma passagem tão vitoriosa pelo Palmeiras, tão fantástica. Maior responsável pelo maior título da história do Palmeiras. Foi o Campeonato Paulista de 1993. Evair que foi para o Japão, depois voltou ao Brasil, passou pelo Atlético Mineiro, passou pelo Vasco, passou pela Portuguesa. entramos no ano de 1999, o Palmeiras campeão da Copa do Brasil de 98, iria disputar a Libertadores, já com o Filipão no comando, e precisava fortalecer o time. Então, fez algumas contratações, um time que já era forte, que já tinha o Arce, que já tinha a base do time que foi campeão da Libertadores de 99. Seria anunciada a contratação de mais um zagueiro para fortalecer ali o setor, que já contava com o Kleber, já contava com o Junior Baiano, já contava com o Rock Junior. Então, seria anunciada a contratação do zagueiro Rivarola. Os repórteres se posicionaram para receber o Rivarola, que jogava no Grêmio, já tinha tido uma passagem boa pelo Grêmio, e eis que sai de trás do backdrop o Evair para surpresa geral. Evair, como é que foi aquele dia? Aquela semana mesmo foi diferente, né? Eu saí de Crisola, acho que eu pensando, foi, puxa vida, não sei para onde eu vou, tinha acabado de sair da portuguesa, de repente surgiu a proposta do Palmeiras, eu não pensei duas vezes, né? Mas aí tivemos que fazer todo um caminho, passar por trás, esconder lá atrás, vir por trás do... Quando a imprensa estava preparada para receber o Rivarola, eu entrei por trás de todo mundo, cheguei e dei a volta, de repente, fizeram, foi escolha minha. E não me fazou, foi uma surpresa geral. Foi uma surpresa geral. A gente estava comentando no carro, o jornalista palmeirense vibrou na hora. Também? Eu lembro, porque... Mas o corintiano fez, o jornalista corintiano era fácil de descrever ele também na hora. Na hora que viram ele... Fez um bico grandíssimo. Meu Deus! E foi bacana para caramba, porque ninguém sabia, né? e trouxe essa surpresa. E para mim também foi uma surpresa agradável. Eu voltei para onde eu queria e voltei para quem... Para quem também esperava. Para caramba, né? Era. É verdade. Ali eram... As pessoas não entenderam o que é... Para mim, o que era ter voltado. Isso que eu disse no final lá em Tóquio, as pessoas não entenderam o que significava aquele jogo para mim. Eu poderia ter fechado a minha carreira aquele dia, né? Para mim, aquele dia, eu poderia ter encerrado a carreira aquele dia. Depois de tudo que aconteceu na primeira passagem, foi campeão da Libertadores pelo Palmeiras, fez gol na final e aí foi para disputar o Mundial e entrou, entrou com a reserva do Asprilha, entrou no segundo tempo e aí não foi, né? Não jogamos a partida final, né? Então... Foi roubado. É, teve um gol anulado, teve um jeitinho ali estranho, né? Mas... Você já estava pensando em encerrar a carreira? Ah, se eu sou campeão do mundo ali pelo Palmeiras, já descia, lá de Tóquio eu já anunciaria. Eu poderia dar a volta olímpica ali no Parque Antártica com o final da carreira. Depois, talvez não, né? Por gostar muito do futebol, mas poderia ter pensado já em caminhar a minha carreira ali dentro do Palmeiras mesmo. porque eu já queria ser treinador, já poderia ter encaminhado ali dentro mesmo. Quando isso aconteceu, aí eu falei assim, ah, vou jogar mais um pouco. E aí... Tocou o telefone na tua casa? Tocou o telefone. Tocou o telefone do São Paulo, né? E eu achei que o São Paulo não fosse tão rival assim do Palmeiras, eu achei, não, pro São Paulo eu acho que dá pra ir. Mas, é... São Paulo não é tão rival porque pro Corinthians... Ah, não, pro Corinthians não. o Corinthians nem pensar, né, nesse... O Corinthians nem pensar! Não, não, porque a rivalidade era muito grande e eu gosto de respeitar a torcida do Palmeiras e respeitar também o adversário. Eu acho que não ficaria bem eu vestindo a camisa do adversário. Depois de tudo? Tanto pra eles quanto pro Palmeiras. então eu entendia que ir pro Corinthians eu acho que não seria algo assim que não tem dinheiro que pague o respeito que o palmeirense tem por mim por causa desse tipo de atitude que eu tô com. pro São Paulo tudo bem São Paulo não é tanto Eu entendia que sim eu entendia que sim eu acho que São Paulo não faz tanta diferença não é que não faz diferença pro Palmeirense pro Palmeirense é, mas eu achava que não tinha tanta rivalidade não tinha mesmo na época eu acho que nem tanto né eu acho que hoje já tem um pouquinho mais já tem essa esse histórico mas na época eu acho que era menos deu pra ir tranquilo então? deu pra ir tranquilo mais uma prova mais uma amostra pra vocês que insistem em valorizar demais o São Paulo não existe rivalidade maior do que Palmeiras e Corinthians tá aqui um dos maiores protagonistas dessa rivalidade que é o Evair falando pro São Paulo até jogo né é rival é tal mas pro Corinthians jamais então se o São Paulo fosse tão importante eu que tô falando sou eu que tô falando se o São Paulo fosse tão importante quanto tu acha que é o Evair já ia falar assim não pro São Paulo também não vou foi pro São Paulo foi lá seus golzinhos né e colar uma campeão paulista foi pro São Paulo tive orgulho de ser campeão paulista porque mais um título é conta mais um título porque vale a pena ressaltar que é um time grande e que me acolheu do qual você deve se orgulhar muito na carreira apesar de ser o São Paulo mas daí veio passagens pelo Goiás Coritiba a Coritiba eu preciso te falar uma cara 2001 eu fui pra Coritiba assistir o jogo que não é só pro Couto Pereira quando é final da Copa do Brasil não a gente vai assistir quando é jogo de turno e eu fui assistir um Coritiba e Palmeiras lá no Couto Pereira e foi 4x1 pro Coritiba você fez 2x3 eu lembro eu lembro e frio e frio e eu olhava pros pessoal os palmeirenses e falava assim olha o que o Evair tá fazendo com a gente sabe o que a gente volta 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 acabou com o jogo mais uma vez esse jogo aí a véspera desse jogo foi interessante foi aniversário do meu filho Guilherme e toda toda a equipe foi convidada pro almoço e logo em seguida nós fomos pra concentração e foi um dia assim especial o aniversário dele e tudo mais né e o fato de toda a equipe fizeram questão de ir no aniversário dele e no dia seguinte jogo contra o Palmeiras e todos sabem o quanto eu respeitava o Palmeiras né mas o Coritiba precisava de uma vitória importante e aconteceu que naquele dia o Coritiba tava num dia inspirado aí eles queriam que eu fizesse almoço toda a véspera do jogo falei assim não, peraí não é assim também meu filho não faz aniversário todo sábado não toda a véspera de jogo importante deixou saudade lá em Curitiba e foi um momento marcante também por essa situação deixou saudades a conversa pessoal que eu acho com o Coxa meus amigos deixou saudades lá também passou pelo Figueirense encerrou a carreira no Figueirense encerrei a carreira no Figueirense no Figueirense em 2003 2003 já comecei em 2004 já comecei a carreira de treinador carreira de técnico por duas passagens que você teve no Goiás imagino que foi nessas passagens que você já começou a criar um vínculo a sua imagem o seu vínculo lá no estado de Goiás exato você já teve vários clubes na sua carreira já treinei o Vila Nova o Crack de Catalão duas vezes o Trindade já treinei o Anápolis então tivemos o maior tivemos aí uma passagem assim o início de carreira lá por quatro vezes chegando entre os quatro para o Goiânia não é fácil principalmente treinando um time pequeno treinando o Crack que normalmente é time que briga ali para estar entre os entre os que não caem então foram momentos assim marcantes e por eu ter jogado duas vezes no Goiás eu já comecei a fazer amizade e formar ali amigos para que depois que encerrasse a carreira eu encerrei a carreira e fui morar em Goiânia fiquei quatro anos morando em Goiânia hoje eu moro em São Paulo mas eu tive aí e como eu gosto de calor Goiânia para mim foi uma cidade a gente tem o maior prazer de dizer ó tenho orgulho de ter morado aqui cara boa sorte na sua carreira de técnico ainda quero ver você desenvolvendo essa carreira e colecionando títulos também assim como você colecionou como jogador agradeço a gente espera que essa carreira decore o mais rápido possível Evair ídolo eterno do Palmeiras é é muito importante a gente fazer esse registro é é muito eu gostaria muito que os jogadores atuais do Palmeiras assistissem esse programa e vissem o que significa tratar a camisa do Palmeiras com respeito sim tratar a instituição Palmeiras com respeito e o que você colhe na sua vida muito tempo depois que você parou até hoje o Evair aqui é uma prova viva de tudo isso Evair o que você diria para esses jogadores do Palmeiras de hoje com relação a esse relacionamento deles para com a torcida e para com a instituição Palmeiras o que você colheu na sua vida com a sua atitude com toda a sua forma de agir durante toda a sua carreira bom eu tenho colhido não foi fácil todos sabem a gente conta isso no dia a dia não é fácil jogar dentro do Palmeiras ninguém ninguém esconde isso mas por outro lado é é gratificante demais se eu pudesse voltar atrás eu faria tudo de novo talvez eu não tivesse sido afastado se eu soubesse é é me é me locomover dentro do Palmeiras isso foi o contempo que fez com que eu adquirisse essa experiência né é mas valeu a pena eu olho para trás hoje eu olho quando eu vou numa padaria vou no supermercado com a esposa quando eu saio no dia a dia quando eu vou no cinema quando eu encontro um palmeirense eu olho para trás e digo olha valeu a pena porque é houve paixão houve cobrança mas hoje há o tratamento hoje há é é o respeito e não tem coisa melhor não tem nada melhor do que você ser respeitado no dia a dia eu por onde eu passo eu tenho prazer de ser respeitado pelas pessoas mas principalmente por aquilo que eu fiz por eu ter respeitado a camisa do Palmeiras isso sirva de lição para vários jogadores que já desotearam na camisa do Palmeiras e saíram por causa de alguns trocados a mais eu queria agradecer demais a sua presença aqui no programa um prazer um programa que eu tenho muita felicidade de estar fazendo eu vou guardar isso para mim para o resto da minha vida muito muito obrigado mesmo por estar aqui e por tudo que você fez em toda a sua carreira do Palmeiras foi uma honra para mim prazer participar com vocês aqui prazer poder se referir ao Palmeiras aos palmeirenses eles não têm vocês palmeirenses não sabem o orgulho que eu tenho disso porque olhar para trás e ser campeão é bom é gostoso ser campeão pelo Palmeiras é sonho mas ser respeitado por vocês não tem preço muito obrigado chegamos ao fim do programa Verdazo dessa semana programa especialíssimo na semana que vem a gente volta com mais um programa eu espero vocês na próxima segunda-feira eu sou Conrado Cacassi saudações alves verdes a todos saímos vivos Legenda por Sônia Ruberti